Autoridades da Indonésia declararam um alerta máximo após o Monte Lebotobi-Lak-Lak entrar em erupção nesta quarta-feira e enviar nuvens de cinzas dois quilômetros acima do Kumi. A erupção ocorreu após semanas de atividade vulcânica na montanha, localizada na Ilha Oriental de Flores, e levou o governo local a emitir ordens de retirada dos residentes da área. Um funcionário local disse à FP que as autoridades estabeleceram dois abrigos temporários que atualmente recebem 5 mil pessoas. O Centro de Mitigação de Desastres Vulcanológicos e Geológicos elevou o nível de alerta para o vulcão e impôs uma zona de exclusão de quatro a cinco quilômetros em torno da cratera. A chefia do centro pediu aos moradores da região que fiquem atentos a possíveis inundações e solicitou que as pessoas usem máscara para evitar danos causados pelas cinzas vulcânicas ao sistema respiratório. O país arquipélago do Sudeste Asiático está localizado no Anel de Fogo do Pacífico, área de intensa atividade vulcânica e sísmica, e possui cerca de 130 vulcões em seu território.